Música Se você quiser, eu não me quero mais O nosso amor é especial E você não pode me deixar assim Assim, sem ser o amor eu me sinto mal Você me sacode, faz parte de mim De mim Eu serei capaz até de chorar Se você quiser, eu não me quero mais Eu serei capaz até de morrer Se você quiser, eu não me quero mais O nosso amor é especial E você não pode me deixar assim Assim, sem ser o amor eu me sinto mal Você me sacode, faz parte de mim De mim Eu serei capaz até de chorar Se você quiser, eu não me quero mais Eu serei capaz até de chorar Se você quiser, eu não me quero mais Eu serei capaz até de morrer Se você quiser, eu não me quero mais Se você quiser, eu não me quero mais Eu não me quero mais Eu serei capaz até de chorar